É o gotim, então pega a visão Tá ligado, essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar Pois quiser um capa nóis, vai ter que ter avião Só comer caviar, ter porte de colesão Pro pirrão de ladrão, com as gata do castra Um tirão de bunda dentro da hidromação Tó, 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 tóis tem a versatilidade Nóis age sempre pelo certo, postura de praxe Se for levar uma com nóis, sozinho se estrepa Nóis segue a frase que quem fecha, fecha Quem não fecha, entra na frente Hoje a gente na quebrada Vamos fazer um pião Buscar a melhor garrafa, bebê A traca dentro do navão Tio, tio, tio Melhor show note, nóis sabe de ponta a ponta Voltando a capital no dia a dia Nossos bosque, sempre na disciplina Forgada é só minha causa Nóis sabe entrar e sair de qualquer lugar Da quebrada, boy Avisar que quem tá é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e for na vela city, boy Avisar que quem tá é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e for na vela city, boy É o botim Então pega a visão Ah, o esquiz é um capa nóis Vai ter que ter avião Só comer caviar Ter parte de colesão Pro pião de ladrão Com as gata do castra Um tirão de bunda dentro da hidromação Tô, 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 tó, tóis tem a versatilidade Nóis age sempre pelo certo Postura de praxe Se for levar o maco Nóis sozinhos se estrepa Nóis segue a frase Que quem fecha, fecha Quem não fecha, entra na frente Hoje a gente na quebrada Vamo fazer um pião Buscar a melhor garrafa, bebê Atacar dentro do navão Tio, tio Mel é show note Nóis sabe de ponta a ponta Voltando a capital no dia a dia Nóis esposa Sempre na disciplina Forgada é só minha causa Nóis saber pra sair De qualquer lugar da quebrada, boy Avisar que quem dói é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro E furgar pela city, boy Avisar que quem dói é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro E furgar pela city, boy É um potinho Então pega a visão 가지 Aha! え desde a próxima Nóis esposa Até a próxima Nói 日